A dica técnica de hoje é voltada à categoria de gado de corte a pasto, especificamente falando agora do período seco do ano que se aproxima. Nós sabemos que nessa época as chuvas começam a cessar e a qualidade nutricional dos pastos caem bastante. Então, torna-se necessário adotar estratégias nutricionais que especificamente supram esse déficit proteico dos capins e dos pastos. A estratégia nutricional correta a ser adotada seriam suplementos nutricionais proteicos ou proteinados. Esses suplementos vão suprir esse déficit proteico das pastagens e garantir não só a manutenção de peso do gado nessa época seca do ano, mas também promover ganho de peso. Nós da Tortuga, uma marca DSM, temos uma linha bastante ampla de proteicos e proteicos energéticos que atendem justamente essa necessidade, essa estratégia nutricional. Nós convidamos você a conhecer a nossa empresa e toda a nossa linha de produtos e que procure um técnico da nossa empresa para que possa fazer uma visita e fazer a melhor recomendação. Recomendação Recomendação Recomendação